Alexandre XRE300 Vamos ver agora quanto ficou o licenciamento 2020 da VS650 Tourer 2018 Kawasaki Aqui no estado de Pernambuco Vamos aqui ao site do Detran, Detran Pernambuco E aqui está os valores Está aqui a taxa de bombeiros Que é obrigatório né O valor do licenciamento Também aqui o valor da cota única do IPVA E aqui o valor do seguro obrigatório Que agora está com redução de preço Aqui embaixo tem uma taxa de entrega Que eu não vou pagar Porque ou o Detran não entrega Ou entrega atrasado E é jogar dinheiro fora Prefiro ir buscar o documento no Siretran Da minha cidade Ainda faço um passeio Multas nada consta Nada consta, nada consta E aqui estão os valores totais Incluso o valor de taxa de entrega Observe que tem uma diferença boa Entre você pagar a vista e pagar parcelado Então veja bem se vale a pena esse desconto aí E quem se programou durante o ano passado Conseguiu pagar aí O valor total à vista Sem ter que parcelar Para parcelar fica mais folgado As parcelas no bolso Mas você vai pagar mais caro E aqui está o valor total Cota única E sem a taxa de entrega 1286,20 Ficou bem mais barato Do que no ano passado Que passou dos 1400 reais Então esse ano ficou bem melhor Show de bola Se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal E compartilhe o vídeo com os amigos Show de bola Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.